A vitória sobre o Tombense no último domingo na Curuzu não trouxe apenas 3 pontos para o Paissandu na competição. Representou também um fim de uma pressão, um jejum que incomodava todos, desde os mais identificados até aqueles que chegaram há pouco tempo no clube. Uma vitória muito importante, ainda mais dentro de casa, que a gente, em uns jogos atrás, não conseguiu fazer o resultado dentro de casa. A gente começou o segundo turno bem e entramos no G4. Eu acho que a gente tem que fazer o fator casa ser forte. A gente conseguiu entrar no G4. A gente não vai sair mais. Tenho certeza que eu estou focado, meus companheiros estão focados, todo mundo está focado. Um só objetivo, que é a classificação. Para se ter uma noção do peso que essa vitória em casa trouxe para o Paissandu, basta olhar no calendário do clube e constatar que a última vitória na Curuzu foi no dia 23 de maio, ainda pela final do Campeonato Paraense. Passaram-se dois meses para a equipe voltar a ganhar em casa novamente. E agora, os jogadores só querem manter a regularidade. O Paissandu é grande e a gente tem que fazer o fator de casa. Aqui é a nossa casa, aqui tem que se impor. Os times que vêm jogar contra nós, tem que respeitar. Vai olhar a adrenalina nossa, nós saindo no olho, vibrando, todo mundo vibrando no banco. Quem está jogando ali, eu tenho certeza que a gente vai conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Foi apenas a primeira vitória na Curuzu dentro da terceira divisão, edição 2021. Mas o que todos esperam é que seja um divisor de águas na busca pelo tão sonhado acesso.